Olá, tudo bem com vocês? Já deixa aquele like, se inscreve no canal, estou muito feliz em ter você por aqui Eu vim para o Maranhão, eu estava aguardando esses segredos já tem mais ou menos 30 dias para contar para vocês Estou muito feliz com esse convite, me convidou e aguardem os stories aí que vai bombar, viu? Olha que lugar maravilhoso Esse céu lindo, ótimo dia a todos E hoje o passeio por aqui será pelos Lençóis Maranhenses, será meu santaqueira, meu saco, esse lugar maravilhoso Eu estou com o meu amigo de fé, meu irmão camarada, cadê você, Alex? Deu ruim o cartão, eu de novo, cabalhão um pouquinho, né? Não tá conseguindo entrar? No quarto? Bora lá, sabe alguma coisa tem um cartão? E agora? Bora lá, professor